O que é o Odisseia? Apesar de fazer sem herói a conquista secreta. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início. Se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço lives na Twitch, de vez em quando, twitch.tv barboslight, me segue lá. Tem também o Discord aqui do canal, discord.tv barboslight também tá na descrição. Gostaria também de agradecer aos membros do canal, que é o Punzito que se tornou membro por mais um mês aqui. Muito obrigado, Punzito, dois meses aqui comigo. Razer e Pedro Melancias, kkk. Muito obrigado por terem se tornado novos membros, né? Razer e o Pedro. E muito obrigado, Punzito, por mais um mês aqui comigo. Valeu de coração, pela força, pelo apoio. Se você quiser se tornar membro e ajudar aqui o canal a crescer, a continuar, é só clicar no botão Seja Membro Valores a partir de R$2,99. Bem baratinho, tá? Ah, então vamos lá, mano. Sem mais enrolações, eu vou aqui na Odisseia e a gente vai fazer ela no fácil, tá? Eu desabilitei também, mano. O meu jogo simplesmente travou, velho. É isso. Meu jogo simplesmente crashou. Pera aí que eu vou abrir de novo. É isso, guys. Voltei aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui. A gente vai fazer a Odisseia no fácil. E eu coloquei... Eu desabilitei os conhecimentos simios, tá, mano? Que aí qualquer um pode fazer. Aí vocês não vem encher meu saco. Ah, mas tem conhecimentos simios? Você não fala qual o conhecimento simio que precisa? Então tá aí. Não tem conhecimento simio nenhum, mano. A gente tem três mapinhas aqui no modo fácil. Vai ser o Assombrado no reverso. Carticidades no fácil padrão. E o fácil no reverso, mano. E o Leito do Rio no fácil reverso. Bem de boa. Vamos montar aqui a nossa... A nossa tripulação. Não gosto de avião. Não gosto de helicóptero. Não gosto de morteiro. Não gosto de super macaco. Ninja, ok. Ah, cola eu também não gosto. Não precisa de dardo aqui também, mano. O que a gente vai fazer? Vou montar um desse daqui. Vou pegar um desse, pelo menos. Qualquer uma vez, né? Carticidades em dardos. Ok, ok. Então vamos lá. Vamos pegar um... Um cospetaxinha só. Já tá ótimo. Vamos colocar aqui um subzinho. Dá pra gente colocar dois subzinhos. Vamos colocar dois... Não, um só. Vamos colocar um só. É... O que é o nome dele, mano? Eu esqueci. Eu esqueci o nome dele aqui, velho. Mas enfim. Dois... Isso daqui... Como é que é o nome? Mano, eu tô esquecendo tudo. Alquimista. Tá, o bucaneiro. Vamos pegar um bucaneiro só. Vamos pegar um maguinho aqui, caso a gente precise. Ah... Eu acho que é isso, mano. Isso aqui também eu não quero não, velho. Atirador eu não curto muito, não. Acho que a gente... Tem tudo que a gente precisa aqui no momento, mano. A gente pode colocar vários aqui, mas... Tanto faz, tá ligado? Não vai ser... Não vai ser nenhum problema, não. É isso. Acho que... Acho que tá ótimo. Vamos pegar isso daqui também. Vamos tirar o... O herói aqui já pra gente não usar. Vamos iniciar a Odisseia nesse primeiro mapa. Vai ser reverso. Isso aqui tanto faz ser reverso ou não. Porque ele vem... Mano, esse jogo tá de sacanagem comigo, né, velho? O jogo tá de... Tá, tá de sacanagem, pô. Aqui, ó. Requer conexão à internet, mano. Minha internet caiu, será? Enquanto eu tava... Por que que requer conexão à internet, mano? Vamos jogar aqui. Jogar a Inicial Odisseia. Mano, deixa eu ver se minha internet tá funcionando aqui. Agora foi. Talvez minha internet tinha dado uma caída aqui. Enfim, não sei. Vamos colocar aqui o... O meninão aqui, o... Dois dele. Já está ótimo, mano. Essa... Esse mapa aqui tanto faz, velho. Ser reverso ou ser normal. Porque ele vem dos dois lados, então... Whatever, tá ligado? Ah, o que que eu vou colocar aqui agora, mano? Vamos colocar um ninja bem aqui. Nice. E depois vamos colocar um ninja do outro lado também, mano. Não é o ideal, mas... É no modo fácil, mano. Então... Meio que tanto faz aqui o que a gente fizer. Dá pra fazer meio que de qualquer jeito, né, mano? Sei que a gente precisa terminar o mais rápido possível pra pegar as duas conquistas juntas. A conquista de uma hora eu já tenho, mano. Então vamos colocar isso daqui. Eu só volto a conquista de fazer sem herói. Então é isso, mano. Eu só vou upar isso daqui. Prestar atenção na rodada 28, principalmente. Mas eu vou upar essas torres aqui que eu acredito que dê tranquilamente pra fazer esse mapa aqui, tá? Eu não vou enrolar muito, não, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, mano. Então eu volto lá pro finalzinho aqui do game. É só você ir upando aqui, mano. Foca nessas torres aqui, tá ligado? Não precisa você fazer mais que isso, não. Foca nessas torres aqui. Pega, por exemplo, aqui uma inteligência avançada pra ele já atirar de longe. Se quiser, pega uma inteligência avançada no outro. Pros dois atirar de longe também. Usar o alcance dos ninjas aqui pra poder bater. Vamos colocar aqui, ó, inteligência avançada. Quer ver? Vamos colocar aqui a mais 425. Beleza, cadê? 425, mano. Me dá o dinheiro. Pelo amor de Deus, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Beleza, mais uma inteligência avançada e tá ótimo. Depois a gente pega um alquimista, mano. Coloca bem aqui assim, ó, no meio deles. Ele vai bufar os dois aqui. Dá pra colocar outro alquimista aqui pra bufar os dois também. E é só upar eles, mano. Upar eles pra 204 e o... Isso daqui pra 402, tá, mano? Blumjits com straps. E o pus ninjas também pra estimulante mais poderoso. É isso. Não tem nem que dá pra dar tempo de upar isso tudo, não. Mas foca em um, tá ligado? Foca em um lado aqui, ó. Coloca o alquimista bem aqui. Deixa ele mais forte pra bater nos balões de chumba. Apesar de que eu acho que não vai precisar. Até lá a gente já coloca aqui o misturácido pra poder adiantar esse lado já. Vamos colocar aqui, misturácido. 295. Pronto, a gente já tá... Já tá resguardado contra balão de chumbo e balão camuflado, mano. Era o que a gente precisava. Agora vamos upar, velho. Eu vou optar por upar o... O subzinho aqui primeiro. Depois eu upo ninja, mano. É isso. É isso. Rodada 50 aqui. Deu pra fazer o que eu imaginei que dava pra fazer. Aliás, eu não imaginava o que dava pra fazer e acabou dando. Que é colocar tudo aqui em 204, 204, 401, 401 e os ninjas aqui com o bunjitsu, mano. E a gente já vai acabar essa rodada 50 e a gente já vai finalizar esse mapa aqui bem tranquilinho, mano. Vamos continuar o de sair e partir pro karts e dardos, que é outro mapa também bem tranquilo, mano. Não sei se minha internet tá meio bugada, sei lá, mas tá lento, velho, aqui. Tá dando umas atrasadas, velho. Nem sabia que precisava de internet pra poder fazer esses bagulhos, tá ligado? Mas enfim, já vamos colocar o ninja aqui, que é o que a gente mais vai utilizar aqui novamente. Dessa vez a gente não tem macaco sub, mas a gente pode focar direto no ninja, mano. Vamos colocar disciplina ninja aqui logo de começo. Depois um shuriken teleguiado. E vamos colocar também um ninja aqui. Ou um alquimista pra ele, estimulante mais poderoso. E... Colocar ele em bunjitsu, tá, mano? É isso. E acho que dá pra passar praticamente só com isso, mano. Não só com as duas, mas até a rodada 40 eu sei que dá pra ir com as duas. E... Em relação aos outros aqui, que é coisa que a gente coloca mais dois bunjits aqui, mano. Sem problema nenhum. Vamos passar isso só com ninja e com alquimista, tá ótimo. Final da 60... Final da 59, começo da 60, vai vir aqui. Eu montei a trupe dos quatro bunjits. Acabei de inventar essa trupe. É isso, coloquei dois... Dois estimulantes mais poderosos aqui, mano. Pra eles e... E é isso. Não precisa mais... Mais que isso, não. Agora vamos partir pra última. Pro último mapa do Odisseia aqui. Que é o leito do rio. Duas horas pra esse barquinho chegar lá. Nice. Nesse daqui eu vou até usar o Cospetacholas. Pra quem eu... Foi por isso que eu trouxe, inclusive. Eu posso colocar ele bem aqui, mano. Pior que até 45 só, né, mano? Até 45 é zoado. A gente pode usar a mesma coisa que a gente usou ali, velho. A gente usou no mapa passado, tá ligado? Vamos aqui de... De disciplina ninja. Shurikens afiados. E... E é isso, mano. Acho que dá pra passar só com... Com o Blumjits e com... E com o Alquimista, mano. Com o Estimulante mais poderoso ajudando ele. Tenho quase certeza disso. É isso, mano. Agora é só a gente concluir esse mapa. Não tem segredo. Faz a mesma coisa que você fez no mapa passado aí. Que vai dar bom, mano. Beleza, cara. Rodada 45 aqui agora. Beleza, guys, né, mano? Falei tudo... Embaralhado aqui. Rodada 45. Vamos finalizar essa rodada aqui pra gente finalizar essa Odisseia. Eu terminei ela em mais ou menos 25, 26 minutos. E foi bem de boa. Coloquei esses três ninjas aqui. Sei lá, mano. Coloquei só qualquer coisa aqui, mano. Vamos colocar aqui e continuar. Finalizar essa Odisseia. Odisseia concluída. 50 dinheiro macaco. 15 troféus. Maravilha. Vamos aqui nas conquistas. E a gente tem aqui, ó. Concluir uma Odisseia sem um herói. Tá? Essa conquista secreta. Essa fica... Ponto de interrogação aí, tá? Do começo... Antes de você concluir ela. Uma fazenda. Uma alquimista. E um cospicola. Maravilha. E a gente também concluiria, se eu já não tivesse feito, né? Essa Odisseia... Essa conquista aqui, ó. Completa essa Odisseia em menos de uma hora. Se eu não me engano, ela dá uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. Me dá 100 de dinheiro macaco. Uma armadilha de cola e uma armadilha de balão de... Camuflado. Mano, eu sempre bugo, velho, pra falar esse bagulho. É incrível. 6 anos de jogo. 20 anos de jogo. E eu ainda bugo. Mas, guys, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo de hoje foi mais curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita essa Odisseia aí pra poder formar um dinheirinho. E aproveita também pra fazer essa conquista aí logo. Caso você queira platinar o jogo, né, mano? Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever no canal. É isso. Valeu. Até a próxima e... Fui. Fui.